Para comemorar o encerramento do ano letivo, a escola criou o Guizu Luz, que contou com apresentações dos alunos de diversas turmas. A unidade atende do primeiro ao nono ano e possui 230 estudantes. Todos contribuíram para a realização do evento, que é um motivo para trazer os pais para o ambiente escolar. Esse evento na escola tem como objetivo trazer os pais na escola, mostrar o desenvolvimento dos seus filhos aqui na escola, e interagir com a presença do Papai Noel, com momentos comemorativos concernente ao Natal. Os professores encabeçam, treinam, ensaiam e preparam o figurino e as crianças se empolgam, se envolvem juntamente com toda a equipe. Nós temos uma equipe muito boa de trabalho, que para esse tipo de evento e para a educação nós temos a equipe nossa nesse momento, uma equipe bem formada, bem capacitada e ela se empenha nesse momento.